BORI CEDES, O CARA DAS BANDAS Em nome de Diego, Produções e Eventos, Música Nova Para os corações apaixonados, vem! Quem ama dá valor, e pensa no que faz Quando existe amor, o coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor, e pensa no que faz Quando existe amor, o coração não traz Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se resolveu trocar o amor por um instante Termina comigo antes Aguenta essa pressão Aguenta essa pressão mundial, vem Vou te excluir Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara Fala na minha cara que não gosta do balanço Só tomando o vento Só tomando o vento O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo você viaja Com ele você perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver Ter sentimento Aguenta essa pressão Aguenta a pressão CGS, Gilmar Sampaio Vem se apaixonada aí, vem Tô louco pra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Daquele negócio a gente faz em todo canto Vem cá Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando o vento O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele você perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver Ter sentimento No balanço da rede Só tomando o vento O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele você perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver Ter sentimento Aguenta o coração Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora é perder Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com a tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com a tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja Eu tenho a viola Ganado, nós temos Mas aguenta Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com a tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com a tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com a tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja É muita raiva misturada com a tristeza É muita raiva misturada com a tristeza Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos ex E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra despensa É cana Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Orações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos ex E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra despensa É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra despensa É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Em nome desse Diego Produções e eventos Se desse pra voltar Há uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem É bem proporcional A tanto que cê mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar Quem vai sofrer Quem vai rastrar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu beijo De olho fechado Oh raiva Prometo que sua cama E eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu Sempre entre a cor Oh ódio Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu beijo De olho fechado Oh raiva Prometo que sua cama E eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu Sempre entre a cor Oh ódio Aguenta coração Se desse pra voltar Há uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem É bem proporcional A tanto que cê mente Dessa vez Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar Quem vai sofrer Quem vai rastrar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu beijo De olho fechado Oh raiva Prometo que sua cama E eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu Sempre entre a cor Oh ódio Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu beijo De olho fechado Oh raiva Prometo que sua cama E eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu Sempre entre a cor Oh ódio Chama minha banda Vem Aguenta coração Essa música eu fiz pra você Nem perdi seu tempo Tentando me convencer Peço paciência Escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim Oh Seu beijo ficou ruim Assim do nada Frequentemente Comparar seu ex comigo De repente Pegou gosto Por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Agência Aguenta Aguenta Coração apaixonado Vem Essa música Eu fiz pra você Nem perdi seu tempo Tentando me convencer Peço paciência Escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim Seu beijo Seu beijo ficou ruim Assim do nada Frequentemente Comparar seu ex Comigo De repente Pegou gosto Por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra que me perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Era quase Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Aguente a coração Vem Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas Na-na-na-na-na-na E chora na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente De quem Não traiu ninguém Como eu vou falar Pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor Não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar Pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor Não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Aguente a coração Essa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas Escondendo lágrimas E se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo pro amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Aguenta, coração, vem! Vamos chegando, vamos chegando Tem mais sucesso Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Marquei mexer com o coração que tá quer Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer 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 Se tudo acabou, se tudo acabou Pra que mexer com o coração que tá quer Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra usar E só sossegou Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Aí me beijou e falou de amor E só sossegou e só sossegou E só sossegou quando me viu sofrer E só sossegou quando me viu sofrer Segura aí No meio da conversa Tentei me declarar Não sei o que ia acontecer Pra você agir assim Não sei se o que ia acontecer Não sei se o culpador foi eu Mas você disse que acabou Não posso acertar o fim Desse nosso amor Eu quero amar você Não posso te perder Quero amar você Não posso te perder Você sabe a minha vida é você Você sabe a minha vida é Balança, balança minha banda Vem, vem, vem Aguenta, coração Aí eu não aguento No meio da conversa Tentei me declarar Não sei o que aconteceu Pra você agir assim Não sei se o culpador foi eu Mas você disse que acabou Não posso acertar o fim Desse nosso amor Eu quero amar você Não posso te perder Eu quero amar você Não posso te perder Você sabe a minha vida é você Você sabe a minha vida é você Balança, balança, vem Só no banzinho Aguenta, coração Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer com o coração Que tá quer Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Aguenta, coração Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer com o coração Que tá quer Pra brincar Pra usar Vem, 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 vem Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Aguenta, coração Vem Esse é a banda do GES Vem Gilmar Sampaio Direto ao seu coração apaixonado É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar a gema Sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Vem, 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 vem É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida Calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado E eu na vida faltei na sala É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida Calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado E eu na vida faltei na sala Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco a caminha se volta Você sabe prender uma boca Sem usar a gema Sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas sua volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida Calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado E eu na vida faltei na sala É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida Calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado E eu na vida faltei na sala Desculpa não ser esse cara Aguenta, coração Aguenta, coração Te paga por essa maldade Por isso você tá descrente E eu não te convenço Que sou de verdade Como é que ele fala Que ama e faz O que faz Quem ama não mente Não engana Não tira a paz E que não quis nada E que não quis nada Com nada Quis acreditar E o que quer é tudo Contudo Você vem duvidar Analisar Eu te amo Tem gente que não sente Tá falando Eu sei que você andou Acreditando Analisar Eu te amo Agora qualquer boca quer dizer O que sou eu que sinto por você Será que pra te convencer Eu vou ser o inventor A palavra que substitui A palavra amor Balança minha banda Vem! Tem gente que mente Nem sente Quem sente Paga por essa maldade Por isso você tá descrente E eu não te convenço Que sou de verdade Como é que ele fala Que ama e faz O que faz Quem ama não mente Não engana Não tira a paz E quem não quis nada Com nada Quis acreditar E o que quero Tudo Contudo Você vem duvidar Analisar Eu te amo Tem gente que não sente Tá falando Eu sei que você andou Acreditando Analisar Eu te amo Agora qualquer boca quer dizer O que sou eu que sinto por você Analisar Eu te amo Tem gente que não sente Eu te amo 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 Agora qualquer boca quer dizer O que sou eu que sinto por você Será que pra te convencer Será que pra te convencer Eu vou ser o inventor Da palavra que substitui A palavra amor Balança, balança Eu te amo 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 Olha aí Olha aí Só mais uma vez Ai papai Me apaixonei Eu te amo 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 Mas me enxerga Eu te amo Eu te amo Você foi só cama, amor de momento Era pra ser só transa, mas acabem me envolvendo Viciei, que droga, no seu beijo foda No seu beijo foda Viciei, que droga, no seu beijo foda No seu beijo foda Quem não me seguiu, me segue lá no Instagram GS Gilmar Sampaio, Anderrana Oficial Me acompanha nas redes sociais O foda é que sou louco pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva eu juro não mais cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí eu zero tudo Você foi só cama, amor de momento Era pra ser só transa, mas acabem me envolvendo Vem, vem! Viciei, que droga, no seu beijo foda No seu beijo foda Viciei, que droga, no seu beijo foda Viciei, que droga, no seu beijo foda Viciei, que droga, no seu beijo foda No seu beijo foda Tem mais sucesso direto ao coração apaixonado Sinto saudade do teu corpo nu No espelho do teu cheiro Com sabor de babalú vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguel nele ainda hoje Dá tempo Aperte pause no seu relacionamento Ou faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Cê faz um doce Ou faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Cê faz um doce Faz amor comigo só hoje Aguenta coração, vem! Sinto saudade do teu corpo nu No espelho do teu cheiro Com sabor de babalú vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Vem, vem! Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguel nele ainda hoje Dá tempo Aperte pause no seu relacionamento Vem, 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 vem! Ou faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Cê faz um doce Alô, Rafael Ou faz amor comigo só hoje Ou faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Cê faz um doce Ou faz amor comigo só hoje 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 Se ele te ligar Cê faz um doce Faz amor comigo só hoje Aguenta, coração Meu gesto Vem! Vamos lançar minha banda Vamos fazer o que é sério Chama! Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Vem, vem! Oh, baby Mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama Chamando meu nome Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa O amor é do seu jeito Coração quebrado E o orgulho inteiro Amar Assim Jamais dizer adeus Já não É mais A grande surpresa Viver Assim Assim E morder de amor Aguenta Minha banda Aí Vem! É Dando a viola Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa O amor é do seu jeito Coração quebrado Coração quebrado E o orgulho inteiro Amar Amar Assim Jamais dizer adeus Já não É mais A grande surpresa Viver Assim Assim Morder de amor Aguenta Coração Vem! Tamo junto Você vai ficar Em mim Pode crer Não dá pra esconder Um amor tão forte Assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te amando Gritando seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Mas basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Eu já sei que nunca mais te esquecer Eu já sei que nunca mais te esquecer Eu já sei que nunca mais te esquecer Faz o coração doer Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu já sei que nunca mais te esquecer Eu já sei que nunca mais te esquecer Eu já sei que nunca mais te esquecer A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Mas basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Aguenta, coração Em vez de você ficar pensando nele Pra machucar Em vez de você ficar chorando por ele Vem, vem! Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo E quero fazer você feliz E vamos pegar o primeiro avião Com o destino pra felicidade A felicidade A felicidade Pra mim é você Pense em mim Pense em mim Chore por mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Você me pergunta Por que estou assim Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Tendo amor e a paixão Coração bandido Esse medo Vive traindo você Coração ingênuo Coração ingênuo É o tempo Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer também Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a soldado Mas tá sujeito a soldado Você me pergunta Por que estou assim Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Estou dividido Entre amor e a paixão Coração bandido Esse medo Vive traindo você Coração ingênuo Coração ingênuo É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração Coração tava dormindo E acordou Mas tá sujeito a solidão Eu tenho na viola Eu te conheço Acabei de acordar E tô passando mal Tomei muita cachaça E eu não tô legal A cabeça rodando O corpo estremecendo Tô todo enjoado E me desconhecendo Agora eu vou jurar E eu vou prometer Que nunca mais eu bebo E não vou mais beber Não sei o que acontece Chega sexta-feira E eu salho do trabalho E novamente Eu vou pro bar beber Eu vou encher a cara Quebro minha promessa Já estou tão sem graça De jurar De prometer O que eu posso fazer Eu vou pro bar beber Eu vou encher a cara Quebro minha promessa Já estou tão sem graça De jurar De prometer O que eu posso fazer O que eu posso fazer O outro dia é acordar Com a ressaca Balança minha banda Acabei de acordar E tô passando mal Tomei muita cachaça E eu não tô legal A cabeça rodando O corpo estremecendo Tô todo enjoado E me desconhecendo Agora eu vou jurar E eu vou prometer Que nunca mais eu bebo E não vou mais beber Não sei o que acontece Chega sexta-feira E eu saio do trabalho E novamente Eu vou pro bar beber Eu vou encher a cara Quebro minha promessa Já estou tão sem graça De jurar De jurar De prometer O que eu posso fazer Eu vou pro bar beber Eu vou encher a cara Quebro minha promessa Já estou tão sem graça De jurar De prometer O que eu posso fazer No outro dia é acordar Com a ressaca Balança minha banda Vem É o dinheiro Se vê Nos corações apaixonados Aí Pensa na preguiça De sair De se arrumar Em pé Se comportar Como solteiro Dá moral Pra qualquer Oi Pedi uma conta Pra dez O que era Pra racha Em dois Solta a voz Vem! E pensa na preguiça De som alto Pega a fila No banheiro Querer fumar O seu cigarro E não achar o isqueiro Eu vejo O seu estresse Pra isso Vai ter que forçar O papo Com alguém Que não conhece Por isso Eu aceito Seus defeitos Esse dedo Na minha cara Pode me xingar Inteiro Solta a voz Só quem sabe Vem! E fora a saudade chata Que vai bater Na sua pão E pra ter paz Vai precisar De um chip novo Cê acha que eu tô Perturbando agora Me larga pra cê ver O quanto que eu Perturbo o dobro E fora a saudade chata Que vai bater Na pãozinho Sonorização Cê acha que eu tô Perturbando agora Me larga pra cê ver O quanto que eu Perturbo o dobro E aí? Cê tem certeza? Cê quer ficar solteiro? Ou quer pensar de novo? Balança minha banda Vem! Meu Deus Pensa na preguiça De sair De se armar inteiro Se comportar como solteiro Dá moral pra qualquer oi Pedir uma conta pra dez O que era pra raja em dois E pensa na preguiça Na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o esquerdo Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que não conhece Por isso eu aceito Seus defeitos Esse dedo na minha cara Pode me xingar inteiro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta Pra ter paz vai precisar De um chip novo Cê acha que eu tô Perturbando agora Me larga pra cê ver O quanto que eu Perturbo todo E fora a saudade chata Que vai Cê acha que eu tô Perturbando agora Me larga pra cê ver O quanto que eu Perturbo todo E aí Cê tem certeza Cê quer ficar solteiro Ou quer pensar de novo É o giz Pra os corações apaixonados Você que tá amando Tá sofrendo aí Quem balança Quem machuca É nóis Daqui a pouquinho Tem uma música pedida aqui Cê quer ficar solteiro Recém largado É assim Perfil atualizado Legenda de sal Larga e começa a sair É só cena de álcool Estado superado E aí Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar do ex Que quem perdeu foi o ex Solta a voz Mas o som do seu carro Só toca indireto Para de filmar o painel E vira a tela Só tem saudade Nesse alto falante Atrás do histórico Cê tá molhando o volante O som do carro Só toca indireto Para de filmar o painel E vira a tela Só tem saudade Nesse alto falante Atrás do histórico Cê tá molhando o volante Chorando bastante Quem mostra que esqueceu Então me esquece antes Chorando bastante Quem mostra que esqueceu Então me esquece antes É um gênis Calibre as cordas locais Aguenta e vem Recém largado é assim Perfil atualizado Agenda de sal Larga e começa a sair É só sinal de algo Que estamos superados Localização de balotar Insinuações que tem alguém doar Costa voltando pra casa Seis pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Solta a voz Mas o som do seu carro Só toca indireto Para de filmar o painel E vira a tela Só tem saudade Nesse alto falante Atrás do histórico Cê tá molhando o volante O som do carro Só toca indireto Para de filmar o painel E vira a tela Só tem saudade Nesse alto falante Atrás do histórico Cê tá molhando o volante O som do carro Só toca indireto O painel E vira a tela Só tem saudade Nesse alto falante Atrás do histórico Cê tá molhando o volante Chorando bastante Quem mostra que esqueceu Então me esquece antes Chorando bastante Quem mostra que esqueceu Então me esquece antes Eu tenho na viola Aguenta aí Tá complicado demais Perdi o grande amor Da minha vida Eu já tentei diversas vezes Me afastar Mas sempre rola recaída Minha rotina Minha rotina é assistir Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais Ouvir a sua voz A saudade de você A saudade de você Me bloqueia a sua recaída Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Assistir os seus stories A saudade de você Me dói Me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais Eu não aguento mais Dizem que eu ando bem melhor Depois que eu tremei Todo mundo consegue enxergar O quanto eu melhorei Engraçado Veréis Pensando Que eu te superei Mesmo entendendo Nunca foi você Beleza, beleza E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você Pra me aplaudir Solta a voz Canta bem forte Vem, vem Se todo mundo viu Por que você não tá vindo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar de novo Se todo mundo viu Por que você não tá vindo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar por mim De novo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vem Todo mundo Menos você Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vem Todo mundo Menos você Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado, verei isso pensando que eu te surprei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você? Os coleções apaixonados, solta a voz, tá também forte, vem! Se todo mundo viu por que você não tá vindo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vindo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você É, 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 é... Descontrando a raiva na cerveja Cada palco que eu seco aumenta a minha dor O que adiantou ser fiel, pra ganhar de você um término cruel Aquilo amor todo nunca foi amor Falou que eu era passa-feira com o óbviozinho de momento Tinha zero sentimento, era só prazer na cama Deixou meu coração na lama E agora depois que perdeu vem falar que me ama Por mim você morre solteira, morre sofrendo Porque se um dia eu te amei eu nem me lembro Você morre solteira, entregue as garrafas O que ressaca de desprezo nunca passa Você morre solteira, morre sofrendo Porque se um dia eu te amei eu nem me lembro Você morre solteira, entregue as garrafas O que ressaca de desprezo nunca passa É uma distraída que é de graça Sentado aqui nessa mesa, descontando a raiva na cerveja Cada copo que eu seco aumenta a minha dor O que adiantou ser fiel, pra ganhar de você um término cruel Aquilo amor todo nunca foi amor Falou que eu era passa-feira com o óbviozinho de momento Tinha zero sentimento, era só prazer na cama Deixou meu coração na lama E agora depois que perdeu vem falar que me ama Por mim você morre solteira, morre sofrendo Porque se um dia eu te amei eu nem me lembro Você morre solteira, entregue as garrafas O que ressaca de desprezo nunca passa Você morre solteira Porque se um dia eu te amei eu nem me lembro Você morre solteira, entregue as garrafas O que ressaca de desprezo nunca passa Uma distraída que é de graça Ô Diego Para e olho, pense e volta Que a gente não teve nenhuma foto E nenhum História Pra contar Com você eu não passei de fase Nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender do que não arriscar Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar O que me mata é esse sim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existes Se nós dois ainda existes Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o sininho não altera o final Balança minha banda, vem! Leonardo das Tegas Leonardo da Viola Aguenta! Não teve Hoje eu paro e olho, penso e volto Que a gente não teve nenhuma foto E nenhum História Com você eu não passei de fase Nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar O que me mata é esse sim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existes O que me mata é o sim Se você ainda estivesse aqui Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o sininho não altera o final Chego em casa Saudade Saudade No quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade Vem, vem! Esquecer teu beijo e não me conformar com seu abandono É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca quer a minha Já tem outro dono É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda não tô Vem, vem! É meu sonho Marlos Chego em casa Saudade E no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade? Vem, vem! Esquecer teu peixe e não me acostumar com seu abandono É meu sonho É meu sonho Aceitar que essa boca quer a mim Já tem outro dono É meu sonho É meu sonho Esquecer teu peixe e não me acostumar com seu abandono É meu sonho É meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Em nome de Barbéria e Shaul, patrocinador oficial do Gilmar Sampaio Aguenta coração Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade coração desesperado Solta a voz É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá bem Pedaço de amor Pedaço de amor pra todo lado Vem, vem! Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Vem, 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 vem! Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Solta a voz Após o sinal De seu recado Após o sinal De seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal De seu recado Após o sinal De seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta-retratos e quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Vem, vem! Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo A galera solta a voz Canta, vem! Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Após o sinal Após o sinal De seu recado Após o sinal De seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal De seu recado Após o sinal De seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela E ela não tá me atendendo Logo hoje que eu já tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei a teu convite pra beber Deu tudo errado Tô nem pro lado Era você na outra mesa Acompanhada E esse coração cachorro apaixonado Com você com a beira e te empifar E vem! Aú! Late coração cachorro, late coração Aú! Late coração cachorro, late coração Aú! Late coração cachorro, solta aquele van Logo hoje que eu já tava bem Sem nenhuma saudade de você Deu tudo Ateu e convite Pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você na outra mesa Acompanhada E esse coração cachorro, apaixonado por você E quando ele te empifar Solta a voz e vem, vem! Aú! Late coração cachorro, late coração Aú! Late coração cachorro, late coração Aú! Late coração cachorro, solta aquele van Late coração Late coração cachorro, late coração Late coração Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, late coração Late coração Late coração cachorro, 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 late coração Tchau, tchau. 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 Tchau.